São Paulo, oito horas da manhã Música Deixa elas pensar que nós temos uma grana Deixa elas falar que nós temos vida de bacana Não sabia que sou sofrido e que moro aonde tem lama A noite da noite jura de amor e tá fácil dizer que me ama Quem esses muleque que aonde chega eles agitam Que sua humildade virou cartão de visita Quer me conhecer e após isso vira fã M.C. João, original, segue nós no Instagram Porque as vezes roupa falsa, mas não é sempre verdadeiro Um coração nobre e um sangue de guerreiro Me desculpe os falsos, mas é foda os verdadeiros Peço com licença sempre a quem chegou primeiro então E deixa elas pensar que nós temos uma grana Deixa elas falar que nós temos vida de bacana Não sabia que sou sofrido e que moro aonde tem lama A luz da noite jura de amor e tá fácil dizer que me ama Deixa elas pensar que nós temos uma grana Deixa elas falar que nós temos vida de bacana Não sabia que sou sofrido e que moro aonde tem lama A luz da noite jura de amor e tá fácil dizer que me ama Quem esses muleque que aonde chega eles agitam Que sua humildade virou cartão de visita Pra me conhecer logo após virar fã M.C. Harry é o original, segue nós lá no Instagram Porque as vezes roupa falsa, mas não é sempre verdadeiro Um coração nobre e um sangue de guerreiro Me desculpe os falsos, mas é foda os verdadeiros Peço com licença sempre a quem chegou primeiro Deixa elas pensar que nós temos uma grana Deixa elas falar que nós temos vida de bacana Não sabia que sou sofrido e que moro aonde tem lama A luz da noite jura de amor e tá fácil dizer que me ama E deixa elas pensar que nós temos uma grana